O verão no Brasil começa hoje, exatamente às 18 horas e 48 minutos. Essa estação do ano é marcada por mudanças repentinas de tempo e altas temperaturas. Vamos a São Paulo conversar ao vivo com o repórter Dimas Saldes, que tem as informações para a gente. Bom dia, Dimas. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. O verão começa hoje, mas aqui em São Paulo, como vocês estão vendo, começa ainda com cara de inverno. Dia bastante chuvoso por aqui, frio, faz 16 graus agora. A máxima aqui em São Paulo hoje não passa dos 20. Inclusive, tem alerta da Defesa Civil Nacional nos próximos dias de chuvas intensas na Bahia e Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e também aqui para São Paulo. Mas, com isso, há risco também de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, estragos em plantações e também condições para alagamentos. Mas o verão é isso mesmo. É conhecido pelas altas temperaturas e pelas chuvas intensas em praticamente todo o país. As mudanças bruscas nas condições de tempo fazem parte dessa estação. Às vezes, tem aquele calorão de dia e depois o tempo começa a mudar, fica escuro e vem com chuva forte. É no verão também que os dias ficam mais longos que as noites. E é também nessa estação onde ocorrem com mais frequência as tempestades acompanhadas de raio, queda de granizo e tem também os ventos fortes. E nesse período, os alagamentos ficam mais comuns. A boa notícia é que nesse período, os reservatórios tendem a se recuperar e a chuva é boa também para a agricultura e para a geração de energia, Mara. Obrigada por suas informações, Dilma.